Olá pitadeiras e pitadeiras, estamos iniciando mais um Pitadas de Saúde aqui na nossa TV Brusque. E hoje a minha convidada, eu gostei muito desse assunto porque é uma coisa nova e me chamou muito a atenção. Já virei fã do trabalho dela, eu estou aqui com a aluna Carla Vailati. Ela é especialista em psicologia transpessoal e práticas integrativas complementares. Então hoje ela vai contar um pouquinho tudo isso aqui pra gente. Bem-vinda. Obrigada. Então vamos lá, o que é psicologia transpessoal? Bom, vamos entender um pouquinho sobre a psicologia transpessoal, entendendo um pouquinho as outras psicologias, né? Quando a gente fala sobre psicologia, a gente fala psicologias, porque são mais do que umas, do que uma. E a gente fala sobre a primeira linha, que é a linha comportamental, né? Depois a gente vai conhecer um pouquinho sobre a psicanálise, depois sobre a psicologia humanista e depois a gente entra com a quarta força da psicologia, que é a psicologia transpessoal, né? O que é essa linha? Essa linha, ela acaba abarcando todas as outras linhas, mas com um diferencial, que é olhar o ser humano além do pessoal. Por isso o nome transpessoal, né? Então é a única força da psicologia hoje que abarca o ser humano nas dimensões além do ego, né? Então além do físico. Então acaba contemplando essa parte da alma, né? Apesar da palavra psicologia vir do grego e representar a alma, a gente ainda não tinha uma linha que contemplasse essa questão. Mas envolve alguma coisa, quando fala de ego, fala de alma, hoje em dia a gente sabe, né? Que tem muita crença. A transpessoal envolve alguma crença? Não, na verdade a transpessoal, ela respeita a crença do indivíduo, né? Levando em consideração a importância da espiritualidade, independente qual é a crença dele. Às vezes, né? Algumas pessoas, ah, católica, evangélica, por fim, às vezes quando escuta essa parte, né? De ego e enfim, às vezes acaba confundindo um pouco. Então é legal a gente deixar claro que não tem ligação nenhuma. Então qual é a conexão entre a psicologia transpessoal e as práticas integrativas? Isso, aí que entra a questão da transpessoal, né? Porque a transpessoal vai trazer pra gente esse olhar voltado pro ser humano num todo, né? Então tem esse cuidado especial com o físico, com o mental, com o emocional e com o espiritual, como você bem falou, sem a crença, né? Levando o cliente a entender a importância do autocuidado, né? De cuidar do físico, do mental, do emocional e do espiritual no dia a dia. Então as práticas integrativas, elas entram na questão de proporcionar pro paciente esse conforto. Então por isso que a gente acaba acoplando nos atendimentos, relaxamento, imaginação ativa, meditação e outras técnicas que proporcionem isso. E no caso, essas práticas integrativas são feitas contigo ou tu tens uma equipe que auxilia nesse sentido? Elas são feitas comigo. Ah, legal. Perfeito. Eu acho interessante quando a gente fala do ser humano num todo. Eu já citei isso em outros programas que eu fico realmente contente. Que hoje a medicina ensina, vamos citar médicos, o olhar deles não é mais a doença, né? Aquilo que tá acontecendo em específico no fígado, no pulmão, por fim, né? E na nossa área também. Eu acho que antes era tudo muito superficial. Essa questão agora do coronavírus, eu tô fazendo atendimentos online também. E pra ser bem sincera, eu me sinto muito mais próxima do paciente do que distante. Ah, hoje eu tava atendendo em casa e eu tava lá com a minha sobrinha e ela é toda fofinha. Que amor. E acabei mostrando ela pra um paciente. Eu acabo conhecendo o familiar, filho, filha, esposa, marido. E é uma prática legal que, por vezes, em consultório a gente não consegue, né? No presencial. Mas tem a ver com a forma como nós, profissionais, também queremos levar esse olhar, né? Pro nosso cliente. Sim, sim. Eu faço muito no consultório, por exemplo, quando chega alguns pacientes mais velhos, a questão de exames. Eles chegam lá com um milhão de papelzinhos. E aí eu digo, olha, tem tal aplicativo que tu podes fazer isso e isso. Ah, a questão da corrida, por exemplo, quando fala que vai fazer uma atividade física, atenção no cuidado com o tênis, procurar um especialista nessa área pra fazer tal coisa. Não só aquele olhar de dizer, tá, vai comer maçã de manhã, laranja à tarde. Assim como, então, na psicologia. Sim, Ana. Isso que tu falou faz muito sentido dentro da nossa abordagem, né? Quando a gente aborda transpessoal. Porque, mais à frente, acredito que a gente vai falar um pouquinho sobre a multidisciplinaridade, né? Esse olhar também de conseguir entender qual a necessidade do paciente, o que ele tá precisando naquele momento. E saber também encaminhar, né? Porque muitas vezes o paciente vai vir com uma queixa que ela compete, vamos supor, a você como nutricionista. Então, ele tá com algum sintoma que, claro, tem outras questões emocionais pra gente trabalhar, mas é importante olhar esse lado, né? Da nutrição, da alimentação, da consciência. Então, esse olhar da transpessoal também eu acho muito interessante. É, e eu reforço, né? Essa conduta do profissional. No caso, entender que nós nem sempre vamos conseguir sanar, né? Toda aquela necessidade do paciente. E eu percebi que antes, não. Ah, é psicologia, não. Só com terapia eu vou dar jeito, vou dar jeito. Não, talvez eu realmente preciso, né? Desse auxílio. E por isso, eu não falo em parcerias, mas confiar em alguém que tu perceba que o trabalho seja interessante, né? Indicar. Porque não é pro nosso bem-estar, né? É sempre o bem-estar do nosso cliente, no caso. Sim, e essa sensibilidade, ela é extremamente importante, né? Esse olhar pra entender a demanda e quando encaminhar, né? De ver que não tá progredindo e encaminhar pra outro profissional que vai poder ajudar mais em algo pontual que o paciente tá apresentando, né? Vai surtir mais efeito dentro daquilo que ele traz. Eu tenho, essa semana passada, atendi uma paciente e aí por anos ela resistiu a tomar um medicamento, né? Pra uma doença. E aí ela foi numa médica que eu também já tinha solicitado, né? Numa especialidade, a qual eu tinha solicitado já tinha um tempo. E aí ela chegou pra mim e ela disse, Ana, ela me convenceu. Eu disse, sério? Eu disse, que bom. Ela disse, ela me convenceu com uma frase. Ela disse que eu cuido da minha família, né? Ela tem duas meninas, né? Tem o esposo, enfim, mãe, tem sogra, né? Todo mundo pra cuidar. Ela disse, eu cuido de todo mundo e ninguém cuida de mim. Então, a fala da médica foi, deixa que eu e a Ana cuidamos de você nesse momento. Ah, que lindo. Ai, como é importante. E ela se sentiu, eu acredito, totalmente acolhida, né? E foi uma fala, assim, que mexeu comigo. Porque, realmente, olha a importância que a gente tem na vida do paciente, né? Meu Deus. Não é a Luma como psicóloga, né? Que vai, de repente, dizer, olha, procure tal profissional que isso vai diminuir o trabalho dela. Pelo contrário. Eu percebo o reconhecimento do paciente como um todo. Como alguém que indicou e sugeriu o caminho pra ela. Sim, perfeito, perfeito. Que, de fato, tá preocupado em resolver aquela necessidade, né? Até porque, né, Ana? Muitas vezes vai exigir uma equipe multidisciplinar fazendo esse acompanhamento, né? Que é o momento em que a gente olha pro paciente e, muitas vezes, ele precisa de uma intervenção de medicamento, né? Precisa de um medicamento. E a gente vai encaminhar pra um médico, né? Algumas questões emocionais, às vezes, vai precisar de um acompanhamento psiquiátrico. Então, a gente tem que quebrar esse paradigma também, né? De olhar quando se faz necessário. E eu digo que terapia, ela é arte do cuidado, né? Então, nós que trabalhamos com a parte de humanas, né? De saúde. Esse olhar do cuidado integral do ser, da totalidade, ele é muito especial, né? Certo. E pra gente finalizar esse primeiro bloco, me conta pra quem que é indicado esse tipo de terapia transpessoal. Esse tipo de terapia é indicado pras pessoas que estão buscando esse olhar, né? Mais integrativo do ser, né? Além do físico, do mental, como a gente já costuma ver, questões emocionais. Que queiram trabalhar algumas práticas integrativas pra trabalhar na prática espiritualidade, né? Como a gente já falou anteriormente, sem religião, né? Então, queiram ter contato com algumas técnicas meditativas. De relaxamento, de imaginação ativa, técnicas de respiração, de atenção plena. Aprender a se cuidar. Gente, eu tô vendo que eu vou ter que fazer umas terapias aqui com a Luma. E até pra poder aprender um pouquinho e levar mais conhecimento e qualidade no atendimento aí pros meus pacientes que estão assistindo. Sim, é muito importante. Luma, a gente já volta, eu vou chamar os comerciais e aí a Luma vai contar um pouquinho mais até sobre essa questão multidisciplinar que a gente comentou ainda há pouquinho. Fique ligado, a gente já volta. Estamos de volta com Pitadas de Saúde. E antes de retomar aqui a minha entrevista com a terapeuta Luma, eu gostaria de deixar um recadinho bem especial. Neste sábado, dia 20 de junho, todos os pedidos realizados pelo aplicativo Pedidos 10, lembrando que a gente consegue baixar eles pelo celular, ou também disponível online, né? Na internet, cada pedido, um real do seu pedido vai ser destinado para a Pai de Brusque. Então, é uma causa muito legal. Eu falo com propriedade, eu trabalho na Pai e o trabalho que a gente realiza é maravilhoso. Então, sábado, gente, cafezinho, né? Tem de tudo lá no Pedidos 10. Tem café, bolo, torta, tem sopa, tem x-salada, tem pizza, né? Não que eu estou mandando vocês comerem e sair totalmente da dieta, vamos com calma. Mas, por favor, é uma causa muito linda para a Pai de Brusque, tá? Então, fica aí, lembrem, sábado, agora, dia 20 de junho, cada pedido que você realizar, um real do seu pedido, automaticamente, isso não é cobrado extra, é uma parceria que a Pai realizou aí com o Pedidos 10, vai ser destinado para a Pai de Brusque, certo? Então, faça o seu pedido que eu vou fazer o meu também. Então, voltando aqui com a minha entrevistada, né? A Luma, terapeuta, a gente está falando de psicologia transpessoal, né? Terapias aí integrativas, um universo muito legal, novo, né? Que está trazendo muito bem-estar, né? Porque eu já ouvi bastante relatos aí de pacientes da Luma. Então, retomando aqui as nossas perguntas, como funciona, na realidade, essas sessões, Luma? Sim. As primeiras sessões, elas são voltadas para a gente construir uma anamnese, né? Entender um pouquinho mais a história do paciente, as necessidades dele, qual o momento atual, né? Então, a partir disso, a gente vai construir uma linha de tratamento que vai se adequar à necessidade dele, né? Aquilo que ele está buscando. A gente vai sempre estar fazendo esse alinhamento das expectativas, né? Então, vai funcionar dessa forma, entendendo a necessidade, né? O momento de vida e desenvolvendo algo específico para ele, né? Algo extremamente individualizado. É que nem quando perguntam, eu fiz a dieta sem glúten? Ou é quanto tempo eu vou demorar para emagrecer? Isso. E na realidade, a gente precisa levar para o cliente, para o nosso paciente, essa questão de que ele é único e individual. Sim, perfeito. Perfeito, Ana. Porque o tempo, talvez, do meu tratamento não vai ser o tempo do teu, né? Então, às vezes, as pessoas querem essas receitas prontas, né? Ou fórmulas que vão funcionar para todo mundo. E não é, porque o ser humano é subjetivo. E é isso que nos faz especial, né? Essa diferenciação. Pois é. E, às vezes, as pessoas não entendem isso, né? Vou dizer que, para a gente, principalmente quando chega com essas perguntas, né? Ah, o tempo, quanto tempo? Quanto tempo eu vou ter que ficar em terapia? Coisas nesse sentido. Sim. E a gente precisa realmente desconstruir isso. Ah, com certeza. Pensando nos benefícios, né? E nos ganhos. Mesmo que cada paciente é único, né? O que que, de repente, ou até algum caso que tu tenha percebido, né? Da evolução de algum paciente. O que eu percebo que é mais comum entre os pacientes é a questão da autoconsciência. O paciente passa a ter mais consciência de si, né? O que a gente costuma chamar de autoconhecimento, né? Automaticamente, ele vai ter mais subsídio para administrar as próprias emoções, mais recursos para lidar com isso. Mais tranquilidade, mais serenidade. Ele fica mais relaxado. Ele consegue entender a importância do autocuidado, né? De colocar a saúde mental como prioridade. E levar essas práticas além do consultório, né? Porque o importante, eu acredito, dessa nossa prática, como especialistas na área da transpessoal, é estimular o paciente a praticar isso em casa, né? Então, esses são os benefícios dessa autonomia. E no caso, Luma, vamos supor, eu estou com uma dificuldade no trabalho, ou uma dificuldade no relacionamento. Eu consigo realizar essa terapia transpessoal mais focada? Sim, sim. Perfeito, Ana. Perfeito. Entendendo qual área, né? Que no momento, às vezes, o paciente está nesse estado, né? Desse olhar e a gente foca para essa determinada área, né? Foca nele, é claro, só que automaticamente isso vai transbordar, né? Porque se ele estiver bem, ele vai conseguir, né? Vamos pensar no trabalho, como você falou. Se a gente foca as técnicas dentro do tratamento dele, voltadas para o manejo do estresse, para gerenciar o estresse, automaticamente isso vai refletir no trabalho, né? Que ele vai ficar uma pessoa com mais facilidade nos relacionamentos e também vai refletir em casa. Exatamente. Às vezes é difícil, às vezes eu pergunto para o paciente, mas tu percebeu qual foi o momento, né? Qual foi o gatilho que, de repente, te levou a comer um pouquinho mais, por fim? E são coisas, assim, que já estão tão no automático que, às vezes, as pessoas não percebem. Sim. Então, eu acho legal, né? Tudo isso que a Luma está trazendo, que realmente é essa consciência de conseguir enxergar o que está acontecendo. Às vezes, no trabalho, a pessoa é um pouco mais tímida, né? Mais inibida, assim. Então, são coisas que vão levando a nossa evolução e melhora no dia a dia. Sim. Essas terapias, né? Essas práticas, elas podem ser realizadas com criança também? Olha, podem. Existem especialistas que trabalham com a área infantil, mas eu não costumo trabalhar. Meu foco é de adolescentes, né? Depois jovens, idosos. Qual a idade que tu costuma atender, assim? A partir de 16 anos. Legal. Esse é o foco, né? Principalmente na área de... Nessa época de vestibular, né? Eles ficam muito ansiosos, muito apreensivos, né? Então, a gente trabalha bastante focado nos estudos, na concentração, na atenção plena. Olha, isso é uma coisa interessante, porque atender esses pacientes dessa faixa etária também é uma coisa comum pra mim. E geralmente, ai não, esse mês era o mês da prova e não sei o que. Ai não concentra aqui. É a fase que começa a ficar mais afloradas ali os sentimentos. Sim. Os namoradinhos daqui e dali. Muito. Então, é uma fala legal até pros pais que estão em casa, né? Porque, às vezes, os pais também não têm essa atenção, mas é uma coisa que, de repente, o adolescente pode estar desenvolvendo. Sim. Sim. É muito legal isso que tu fala, Ana. E o que eu observo, a gente, eu costumo trabalhar com os pacientes dessa área com base na comunicação não violenta, né? A gente trabalha de uma forma mais interativa com o jogo, que a gente chama de groque, né? Que ele atua a levar, né, esse adolescente a perceber quais são as necessidades dele e quais as emoções estão por detrás dessas necessidades e quais são os pedidos que eles não estão fazendo, né? Tipo assim, ah, eu tô frágil, eu tô me sentindo rejeitado, ah, eu tô me sentindo inadequado. Então, a gente consegue abordar isso de uma forma sutil. Sim. Porque, às vezes, pela fala não vem, né? Eles são mais fechadinhos. Ligera, eu gosto de comentar isso com os pais, né? Às vezes, já o sobrepeso ou o baixo peso, né? Enfim, os sintomas, os sinais físicos que a criança, né, o adolescente começa a apresentar, na realidade, muitas vezes são emoções ali que... Porque a criança pequena, ela não sabe se comunicar, né? Ela não consegue ter esse diálogo, ela não consegue, por vezes, dizer se tá triste, feliz, até mesmo no ambiente escolar, né? Então, às vezes, acaba aparecendo como sintomas, né? Enfim, isso é um das causas, né, gente? Não é geral pra tudo. Mas é muito legal, né? Aprender a forma, né? Como a criança, o adolescente se comunica. Sim, sim. E eu percebo, né, quando a gente faz anamnese, quando eu faço anamnese, que eu faço as perguntas ali da área do físico, né? Se já teve algum acompanhamento com uma nutricionista, né? Como é a alimentação? E a gente percebe que essa também é uma fase muito voltada pro prazer alimentar a curto espaço de tempo, né? Então, os industrializados, né, Ana? Isso tu vai saber melhor do que eu, mas eu percebo pelos relatos deles, sabe? Daí eu dou uma puxadinha ali na orelha. Gente, vamos olhar pra isso com mais carinho, né? Sim. Por isso que é legal, né? Reforçando, então, essa questão da multidisciplinaridade, né? Sim. Como é bom essa troca de informação? Pra mim, tem sido muito valioso, né? Essas entrevistas, porque eu sempre acabo trazendo um caso pra cá, que eu acabo compartilhando, né? Com os entrevistados, mas também, né? Essa informação, muitas vezes, novos métodos, por exemplo, né? Esse que a Luma tá apresentando aqui hoje, é muito legal. Eu acabo comentando com os pacientes, então é uma troca muito valiosa mesmo, né? Sim, nossa, eu sou suspeita de falar. Eu acho a multidisciplinaridade, assim, de um valor imensurável, né? Essa consciência, né? Exatamente. E a própria troca, né? Do profissional, porque às vezes a falta de comunicação, a gente também não consegue resolver da melhor forma possível ali, né? A necessidade daquele cliente. Sim. Mas isso é de grande valia, né? Essa troca. Sim. Ainda, né, Ana, falando um pouquinho sobre os adolescentes, a gente costuma trabalhar também as técnicas de atenção plena, então, estimulando os cinco sentidos, né? Que faz com que eles comecem a trabalhar essa tomada de consciência, né? Porque, muitas vezes, até nós não temos essa consciência do que a gente está sentindo, qual é a emoção, denome para ela. A gente não sabe, né? Então, através dessas técnicas, a gente possibilita que eles consigam, né? Se a ver do que estão sentindo. É bem importante. É muito legal esse trabalho. Gosto muito. Marca a minha consulta, já deixa o horário na agenda para mim, por favor. E aí, vou te receber com muito carinho. Gente, o programa por hoje vai ficando, né? A gente vai encerrando por aqui. Luma, queres deixar uma mensagem para quem está nos assistindo? Eu quero agradecer pela oportunidade, né? E gostaria de deixar aí aquela orientação para as pessoas buscarem a sua forma de se autocuidar, porque eu vejo muito a questão do autocuidado como um caminho para a saúde mental. Então, a partir do momento que a gente ter essa consciência, eu acho que muita coisa faz sentido, né? Com certeza. Muito, muito obrigada mesmo. Gratidão toda minha. Foi um prazer te conhecer, né? Como eu comentei contigo, estava acompanhando ali o trabalho, foi bem legal, né? A Luma tem bastante conteúdo. O Instagram dela está aqui embaixo. Se vocês tiverem dúvidas para conhecer um pouquinho mais do trabalho dela, acesse o Instagram que vai ficar aqui embaixo. Certo, gente? Um super beijo para vocês. Fiquem com Deus. Lembrando, né? Sábado, pedidos 10, cada um real vai ser destinado para pai brusco. Então, vamos pedir. Sábado, a Nutri está liberando. Vamos comer bastante, viu? Um super beijo para vocês. Até mais. Beijão, pessoal. Até mais. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.